O que vocês estão fazendo aqui, clã? Ah, tô em Las Vegas e vocês querem jogar comigo. Então vamos lá. É agora que eu fico rico. Vamos lá. Ai, clã, nem aqui em Las Vegas vocês escapam, né? É melhor deixar o like agora. Agora, clã, que vocês viram eu ficar rico. Quem vai ficar rico são vocês. De tanta risada que nós vamos dar aqui. Separei clips que vão deixar o seu dezembro ainda melhor. Começando P... Brawl Stars em clima natalino. Ai, é tão lindo ver o Brawl Stars e a sua aleatoriedade. Um Dynamite subindo num elevador. E tudo sendo bem bonitinho como ele sempre é. Spike tronco no seu devido lugar. Eu não sabia que eles eram uma banda de rock também. Ok. Vai sair um som bom aqui com o Dynamaestro. É a maior fofura... Ai. Eu sabia que ia dar ruim. Como que no Brawl Stars as coisas vão ser fofa? As coisas tem que ser resolvidas na mão e na... E na magia. É. É muita... É... É muita... O quê? Chega Jack Natalino destruindo tudo. Anitta enlouqueceu. Ok. Ok. O Griff treinou. E o Bo. Eles destruíram o Natal. São os inimigos do Natal. Todos os Brawlers. Inclusive o... Ai, que coisa assustadora. Diana Mike perdeu a metade do rosto. Que Natal é esse? É o Natal dos Brawlers, clã. Eu já mostrei pra vocês a menor cura que um Edgar pode ter no mundo de Brawl Stars. Ele chega a curar dois pontos de HP. Que eu me lembro até um. Agora eu vou mostrar os caramelos que conseguiram fazer a maior cura. Se você tentasse curar no combate um Edgar de poder 11. Com a Star de cura, ele curaria basicamente 353 por cura. É. O que eu vou mostrar pra vocês agora foi basicamente o caramelo da NASA. Que conseguiu pensar em algo muito genial. Pra fazer essa genialidade, ele pegou um Bull. Uma Belly marcou esse Bull com a Super. Um 8-bit colocou a Torreta que dá mais dano. Também aconteceu. O Edgar que vai dar o socão aqui também. Pegou um Milkshake pra ficar ainda mais forte. E além disso tudo, o Edgar tá com poder de estrela de cura. E também com uma engrenagem de dar mais dano. E eles conseguiram fazer o dano dos danos. Cara, o Edgar curou 2300 pontos com um ataque. Essa é a maior cura do 3x3 no Brawl Stars. Inteirinho. Galera, o mito da rosa e o gás. Todo mundo já tá cansado de saber que a rosa consegue destruir uma nuvem de gás botando moita em cima, não é mesmo? Mas o que você não tá cansado de saber é que uma Shelly consegue destruir o mato e fazer voltar com o gás. Mas ninguém gosta desse gás. Esse gás acaba com a sua vida. Mas também ninguém gosta de uma Shelly lutada. Você sabia, Clank, o pouco com o seu acessório de tirar stun consegue remover o stun que a Belly manda? É, esse stun da bala chatão. Ele remove com a sua cura curadora. O que vocês vão ver agora não se vê há mais de ano no Brawl Stars. Esse maluco, ele pegou uma Piper e conseguiu juntar 99 cubos no modo de todos contra 1. Esse modo que foi removido do Brawl Stars. A Piper dele tá com 99 cubos e é tanto dano que ela daria que bugou. Ela tá dando 1 de dano. Era tanto dano que bugou. Vejam isso com a mágica do replay. 1 de dano, clã. Como atravessar o mapa do Brawl Stars na velocidade da luz. Pra isso você só precisa de uma coisa basiquinha. O Fang. O Brawler que nem lançou ainda. Youtubers parceiros da Supercell tiveram uma ideia genial. E olha a ideia que esse maluco teve, clã. Ele posicionou vários Brawlers ao redor do mapa. E deu uma super voadora gigantesca através do Brawl Stars. Eu achei isso bizarramente bizarro e incrível. Olha que satisfatório. Ele tá dando uma voadeira gigantesca. Ele tá atravessando o mapa do Brawl Stars na velocidade mais rápida de todas. Eu nunca vi um Brawler conseguir atravessar nessa velocidade. Se você já viu, você tá mentindo pro Lucão. Era uma vez. Um carleto que achava que tinha poderes mágicos. Ele realmente tinha. Ele realmente tinha. Pra onde que ele foi? Ele. Pra onde que esse carleto foi? O Dynamite tá dando. Ah. Ele saiu no modo de pique gema. É um carleto contra um Dynamite. Contra a gema. Dois viciados em gemas. Tchau, carleto. Descanse em paz, carleto. Você tá no combate. Todo mundo quer fazer timinho com você. Claro. Você é um gay ou de ult. Quem que não queria um negócio desse? Bom, parece que ele fez um baita de um timinho com a Shelly. Tiveram uma ideia genial. E? Jogou a Shelly pro meio da... Da muvuca. E é claro. A Shelly vai destruir todos. Galera. Vocês sabem que mapas da comunidade existem um milhão de bugs diferentes. E você já tá cansado de saber disso. Mas esse bug vocês nunca viram. O maluco conseguiu bugar e colocar como se fosse um combate plus esse modo de caça estrela. E olha só o que que tá acontecendo. A cada kill que ele faz ele ganha troféus extras. Já tá com mais 18, mais 24. Vocês podem acompanhar isso no canto direito superior. E ele vai fazer o máximo de troféus que você pode ganhar numa partida. Não é possível que esse caramelo é um gênio. Ele já tá com 66 troféus. 70, mas não consegue. 84. 90. E a estratégia é só ficar usando o ultadão do Dynamite sem parar. Já passou de 100 troféus. E é a partida que vai dar mais troféus na história do Brawl Stars. Eu acredito que é a partida mais bugada do Brawl Stars. E esses troféus não vão pra lugar nenhum. É. É óbvio que isso aqui é um bug. E não funciona. Falando em troféus rosas, clã. Rosas são tanques que não são mais tão utilizados como eram antigamente. Porque uma Shelly detona ela como se não fosse nada. Essa daqui é uma rosa pro player. Ela já passou de 1.100 troféus. E na verdade tá chegando... Meu Deus do céu. Comprou até skin. Tá comprando tudo. Tá detonando o Edgar. Rosa levando o Edgar, clã. Não, não levou. É. Não é tanto assim. Mais de 1.150 troféus. Meu Deus. Tá com bônus de troféu absurdo. Tá levando todo mundo. E o objetivo dessa rosa pro player é chegar na marca tão sonhada de 1.250 troféus. O famoso rank 35. E ela vem com a estratégia de se aproximar e fugir. A estratégia mais genial de todas. O cara se aproxima dela, ela foge. Ó, ó, ó. Pega a movimentação do passinho do coco bambu. É, é rosa coco. Pega, pega o swag. Tá upando muito. Já tá com muito troféu. Mais um troféuzinho. Ela finalmente chega nos 1.250 troféus. Pra isso ela vai ter que beber muito cafezão, clã. Será que a rosa consegui... Não, ela não vai. Tá, agora ela vai. Ela vai detonar. Mano, qual é a sorte? Nasce do lado de um offline e já ganha 2 troféus de bônus. Isso é incrível. Bom, ela tem um super de um counter. E tá usando a estratégia que o Lucão ensinou pra vocês. Que é fazer timinho com todo mundo como se nada fosse nada. Véi, não quer perder troféus. Gira, faz time, faz amizade. Amigo, nunca é demais. E agora o bicho fica louco. Porque o gás tá fechando. Ela tá de ult. Como que alguém vai derrotar uma rosa de ult? Ih, tadinha da Belly, véi. Tadinha dessa Belly. Vamos, rosa. Ultou. Vai aplicar. Aplicou. E... 1.255. Esse Sprout, clã. Ele não é um Sprout comum. O papel do rosto dele é diferenciado. É um cara com QI elevado. Precisamos estudar o que esse Sprout tem na cabeça. E toda a sua sagacidade. Porque ele reuniu um time perfeito. Pra zerar o modo caos cibernético. Ele, um 8-bit e outro Sprout, utilizaram a estratégia da plantação. A estratégia é que basicamente você fica plantando moitas sem parar. Eles estão no modo insano 16. O último modo da insanidade do Brawl Stars. É basicamente um milhão de robôs dourados. Que ficam nascendo sem parar. Um humano comum com poderes tradicionais não seria capaz de zerar um modo tão brabo como esse. E eles estão pegando o ultadão sem parar. De tanto robô que tá nascendo. E o mais louco é que estão posicionando no time exato. Porque se eles posicionassem um segundinho depois, o cofre dele ia cair. O cofre que tá com 15% de vida. Eu nunca vi tanto robô dourado, clã. Na verdade eu já vi. Só que eu não queria tá vendo. É isso. E eles venceram. Modo insano 16 concluído. E o jogo parabeniza eles. E o guys rock. Que significa vocês mandaram bem demais, rapazes. E quando ele tenta jogar mais uma partida, não dá. Diz que ele já matou o último chefe. Seu clube tá tomando uma surra. Na verdade, mais ou menos, né, Lucão? E os tickets dourados aparecem bugados na sua loja por um pontinho estelar. É óbvio que você vai comprar. Você não é moleque. Você tem que ir o suficiente pra comprar tudo. Compra tudo isso logo. Aproveita essa super oferta de Black Friday bugada. Muito bom, meu querido caramelo. Todo mundo tem um amigo pro player. Não, na verdade nem todo mundo. Olha só essa Piper, clã. Ela pega a bola e faz o jacaré do drip de palhaço. O Buzz. Tadinho dele. Tadinho nada. Ninguém gosta de Buzz. E é isso. Se curtiu, deixa o like. Se inscreve. Mais vídeos em Las Vegas. Um abraço do Lucão. Tchau.